Fala galera, Marcelo Arantes aqui na área, mais um vídeo do canal Vintage Rider Na verdade, continuação do caminho, voltando de San Francisco pra casa Mas eu vou passar pela Richmond Bridge agora também Achei legal continuar gravando e mostrar pra vocês Mais uma ponte aqui na região de San Francisco Já mostrei a Bay Bridge Mostrei a Golden Gate Bridge E agora eu vou mostrar a Richmond Bridge Aqui sai o ferry lá pra, provavelmente pra San Francisco Se eu não me engano tem um presídio aqui na frente também Olha, Hog Island Será que os Hogs se encontram aí? Sempre que eu vejo essas coisas, o Hogs, na verdade eu lembro do filme Os Motoqueiros Selvagens Porque aqui em inglês é o Wild Hogs Nada contra o Hog Eu lembro do filme mesmo e acho muito engraçado Porque aquele filme é muito bom É o que eu falei, aí na frente é um presídio Acho que é San Quentin É, San Quentin, California State Prison A ponte é logo aqui na frente, se eu não me engano É, porque é na entrada da 580 Só dei uma acelerada porque tá vindo um caminhão Gigante Isso é a Richmond Bridge É bem legal também Eu lembro do conceito da Bay Bridge também Os carros num sentido por cima, nos outros sentido por baixo Uma coisa que eu li da Bay Bridge outro dia É que na verdade no início ela era nos dois sentidos por cima E o trem passava por baixo E aí com o tempo, o aumento do tráfego, tudo aí Isso mudou Mas aqui, você vê que a estrutura é tudo de ferro, né Aqui a pista tá em obras Eu acho que dá pra ver pelos espaços ali um pouquinho A ponte, como é que ela é Vou pôr uma foto aqui pra vocês verem E vem comigo na Richmond Bridge A ponte, como é que ela é E aqui venta bastante Acredito que dê pra ver os navios ali na frente, você vê? Que grande Que transportam aqui os containers Falar o que, cara? Eu não entendi demais a parinha Mas isso aí, galera Era pra mostrar pra vocês A Richmond Bridge Ela nem terminou ainda Pra você ter ideia do tamanho da ponte também Vocês viram o tempo que eu levei pra cruzar A Golden Gate No vídeo recente E olha o tempo que eu tô levando pra cruzar essa ponte inteira Ela é enorme essa ponte A Bay Bridge é outra que é enorme também A gente tá cruzando toda essa baía aqui, ó Tudo aqui que você olhar a gente tá cruzando Alguns lugares aqui dentro Um dia eu vou gravar pra vocês também Tem alguns bunkers Tem algumas estruturas militares aqui Da época da guerra Se eu não me engano da segunda guerra Que era justamente pra eles protegerem o acesso Ao país aqui, então Tinha toda uma estrutura pra evitar ataques pelo mar aqui Muito legal Eu vou gravar e mostro pra vocês E aí eu conto a história correta também Direitinho do que que era Porque agora eu tô falando de cabeça E posso estar falando uma enorme besteira Se você sabe qual que é a história desses bunkers E já quiser deixar aqui no comentário Me ajuda bastante E é isso aí galera Terminamos aqui a Richmond Bridge E como sempre Se você chegou até aqui Deixa aquele joinha pra gente Se você não tá inscrito Se inscreva no canal Se você tá inscrito Muito obrigado Conhece os canais do Projeto Força Custom Entra em www.forcacustom.com.br Conhece os canais Dá aquela força pra galera Forte abraço pra galera também do Força Custom Que tá aí no Brasil Saudade de vocês Mas no que vem eu devo ir pro Brasil E aí a gente vai se ver Fazer uma visita aí Fazer uma bagunça Beleza? Ótima semana pra vocês Se cuida hein Tudo de bom Isso aí Valeu Fui 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 Fui